Fala galera, olha que nós aprontamos com o Pietro, olha só o vento hoje está terrível né Pietro, olha isso gente O que nós fizemos aqui galera, fizemos um varal de hélice, prendemos aqui no portão, olha aquilo ali gente Ô Pietro, mas a hélice marrom não está girando Pietro, essa aí, essa dourada está assim Dourada, meu Deus do céu, o Pietro, olha o desespero do Pietro, ele está achando que o ventilador dele vai cair galera Papai, hoje é o dia que está fazendo mais vento aqui na nossa cidade Está fazendo vento né Pietro, olha isso gente É, mas tem muito vento Pietro, tem muito vento cara, olha só isso galera Aqui está parado galera, está parado porque no começo aqui o vento não pega tanto Mas as últimas lá onde o vento pega, olha só isso cara, caraca, o Pietro está com medo do vento galera, ele fica fugindo do vento Olha só gente Hoje esse vento aqui está potente É, olha só galera, meu Deus do céu, segura Ô Pietro, vai estourar nosso varal Vai estourar nosso varal, meu Deus do céu, segura Pietro, segura Meu Deus do céu, gente de Deus Essa hélice Olha, essa hélice aqui, parece que não está girando galera, mas está girando a mais de mil por hora esse negócio aqui Olha lá o Pietro segurando Olha aqui galera, que girando Olha, olha só Solta Pietro, solta Aqui, aqui parou o Pietro Olha só, é que eu tinha que separar elas, aí ó galera, eu tenho que separar galera Separar porque se elas ficarem muito uma pertida, outra elas não giram Olha O Pietro está segurando lá galera Ô Pietro, está com medo hein Pietro, solta aí cara Galera, parece que não está girando né, vai estar a mais de mil por hora esse negócio Olha só, olha só Olha só Olha só Caraca Ele está ao contrário né Pietro Ele está ao contrário O Pietro fica com medo do vento Fica com medo do vento, pô Pietro, está com medo do vento velho Você está com medo do vento Olha isso gente Galera, parece que não está girando Mas aquela, que nem a... Olha isso cara Segura, segura Peter, ó O ventilador já caiu Caiu Caiu,支ão Cara o vento é muito forte Que que via Galera, olha isso aqui galera Aqui que estão quatro hélices junto, olha só Olha só São quatro junto e estão girando que nem a doida Tão maluca aqui Olha Aquelas duas, ó Olha só isso Está muito vento Está muito vento Galera, isso aqui, olha Que parece que não estão girando nada Estão... Olha Não aparece a velocidade Tanto forte que tá Só que o vento vem e vai embora Agora parou, galera Agora só ficou aquelas hélices ali girando Algumas estão girando Olha esse aqui, olha Esse aqui do Britânia Esses que pegam bastante vento Porque as hélices são maiores, giram muito Olha só, voltou o vento, galera Olha só Olha só isso, gente Tem que arrumar esse aqui, ó Tem que arrumar essas hélices aqui, galera Porque eles estão uma longe da outra Se ficar uma longe da outra é girar Senão elas não giram Olha só Essa aqui, ó Exibida essa cinza aqui, ó Vai pra trás, ó Isso, vai lá Essa, eu joguei lá pra trás Voltei! Ah, o Pietro trouxe um cataventa agora Ai, que show de bola, cara Show de bola, galera Olha só isso, cara Pai, deixa eu tirar lá uma coisinha Eu acho que o vento tá voltando Muito potente, hein Papai, o vento parou Parou agora? Eu acho que voltou Igual voltou Tudo, cara O cabelo do mais gigante Tô parado Ele girava de costas Aí, ó como tá girando, cara É Olha aqui, papai Essa hélice aqui de abarrão Ela gira Ela gira tanto que parece que ela vai explodir Ela vai voar lá pro espaço É, tá forte Hoje o vento veio, ok? Ô, papai, mas você consegue ver a hélice desse aqui rodando? Olha isso aqui, ó Ela não para Ela vem aqui, Pietro Não, é porque as hélice quando ele para Vem que é tipo uma decidida Daí se deixar, a hélice vai lá, tá lá Ela volta, né? Olha aí, ó Ela vai voltando Cara, olha isso aqui, Pietro Olha isso aqui, Pietro Meu Deus, papai Segura, Pietro Segura que agora vai cair tudo Nossa, olha do mundio ali atrás Nossa, Pietro Vai cair tudo, Pietro Vai cair, cara Será que não vai arrebentar esse negócio? Vai não Galera, esse aqui tá girando tanto, galera Que parece que ela tá parada Mas não tá Ela tá muito forte Ô, papai Se a gente colocasse o fio de barbante aqui Não aguenta, né? Não aguenta, né, filhão? Ele não aguenta muito tempo É, pesado E esse aqui é grosso E esse aqui é bom pra vocês usarem pra barbante Essas aqui do começo aqui Ela gira um pouco, galera, ó Uma coisinha pra vocês Faça amaral de hélice na presença de um adulto Sabe por quê? Porque você pode se cortar na hora de amarrar os fios É perigoso, né? É, pode ser perigoso, né? Perigoso, né, Pedro? Você pode, tipo, tá brincando aqui, tipo, a hélice batendo no teu dedo É perigo, você tem que tá na presença de um adulto Pra o adulto ter que ficar te olhando Ah, é verdade Não brinca, né? Como você tá aqui, eu posso brincar pra não fazer coisa errada Olha aí, galera, ó Olha só que bonita imagem, Pietro Ô, papai, olha os dois que eu tô vendo, tá girando ao contrário É, eles viram, né? Que o vento tava pegando por trás, né, Pedro? Ô, papai Se fosse pela frente, ele girava pro outro lado É Olha, galera Tem que tomar cuidado aqui pra eles não pegar o outro lado Tem algumas hélice que não giram Muito pouco, galera Porque eles tão aqui na frente, perto do muro É tipo essa pequenininha aqui É por causa que eles tão perto do muro, Pedro Se você tiver mais lá longe, lá, onde o vento pega com força Olha só Exato, olha Exato, olha Agora giraram, galera Olha lá aqui, ó Ó Nossa, cara, os ventiladores que o Pietro colocou no chão aqui, galera Olha, olha Sai do cabelo na minha boca O vento tá muito forte Tem que cortar esse teu cabelo Olha esse aqui, galera Parece que tá parado E não é verdade Olha só Tá girando demais Esse aqui, ó Olha, parece que tá parado Esse aqui do brinquedo aqui Não, esse parece que tá girando, Pietro É, eu sei que parece O papai Mas só esse e o rio que eu estou aqui, Pietro Tem que mudar de lugar o rio que eu estou Não tá girando nada, meu Papai, eu papai Olha que ela começou a girar Olha que a gente não sei Super aberto Aí você toma cuidado com isso aqui, ó Cuidado aí Cuidado, não fica passando muito aí Que é perigoso acertar você É, é perigoso acertar minha cabeça É Você fica passando aí É porque eu e você sobe muito alto Ah, você é alto Nossa Você é gigantão É o Pietro de altura Gigantão, Pietro, né? Ai, socorro Olha Eu acho que eu vou ter que ir pro outro lado Pra pegar o rio Agora se eu consigo pegar ele Eu vou pôr ele aqui pra ver se ele Ai Mas ele vai ficar na frente do outro, cara É Vai ficar na frente do outro, velho Onde que eu faço para esse rio isso aqui? Coloca aqui, ó Algum lugar aí que você achar que dava, por É, esse aí não tá muito apetitoso pra girar a conversa Ai, só gente de Deus Segura esse negócio, vai cair tudo Pietro, vai cair tudo esse negócio Segura Aqui, Pietro, tá tomando aqui, ó Aqui o de pedestal, vai cair, Pietro Aqui, ó Aqui, ó Aqui o de coluna Esse britânico é grandão que vai cair, Pietro Segura Segura Ela já caiu o outro lá Eu vi ele caindo, eu vi Ele bateu na minha perna Ai, ai Segura, segura Ele bateu na minha perna É Tá doendo Segura, Pietro Segura, Pietro Segura, galera, olha Eu acho que o vento tá barro com a gente Parou, Pietro, parou Agora dá pra... Arruma lá o prêmio que caiu Nossa, o Pietro aqui caiu Olha aqui o prêmio Caiu Caramba, gente O Pietro fica doido Ele tá com medo que os ventiladores dele caem no chão Mas é que é... É perigoso mesmo Quando eu venho com uma rajada de vento muito forte Empurra com tudo aqueles de coluna ali, ó Diz que a gente pegou aqueles que tem o pé mais fixo, né? Pra ficar mais preso no chão, galera Mas não teve jeito não, olha só Disculpa, Pietro, você não trouxe o Cadence, né, cara? É porque ele vai quebrar a cabeça Não vai, cara Não vai Não vai quebrar a cabeça O Pietro Deixa eu arrumar isso aqui, galera Pra girar, ó É que eu tinha que ter colocado uma travinha aqui Eu não coloquei, galera Só coloquei naqueles de trás lá, a travinha Ó, pai A travinha é só isso, as paradas Essas aqui, ó E daí, ó Coloquei uma travinha pra trás Ela não vai mais pra trás Fala Eu só trago, então Cadê se a gente pôr a capinha da frente dele? Cai que não Precisa não Precisa não Não quebra nada, cara Quebra não É isso aí, galera Olha só que demais, cara Que demais Que demais Que demais, gente Que demais Show de bola, Pietro Pietro, eu acho que é bom nós tirar, cara Senão vai acabar quebrando esses negócios tudo aí Galerinha, nós vamos desmontar isso aqui Porque o vento tá muito forte, galera Nós vamos desmontar e vamos Vamos guardar Porque o Pietro que é desesperado ali Vai acabar caindo no ventilador dele Vai quebrar Da última vez que a gente fez o varão de hélice O fixo acabou caindo Exatamente Então, ó Galera, vamos tirar aqui E vamos É... Guardar isso aqui Galera Se gostou do nosso vídeo aí, ó Deixa o like Se inscreve no nosso canal Olha Segura o Pietro Segura, Pietro Segura Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau